Hahahaha! É maravilhoso! Esse evil deve ser contenedorado. Ahhhh! Por as bandas crimsonas de Sitarak! Muito tarde! Mas... A batalha está perdida. Eu acho que é hora de sair daqui. Eu concordo. Thanos está perdido. A batalha está guardada. É hora de terminar ele. Eu me lembre de novo por que estamos fazendo isso. As batalhas infinitivas são muito poderosas para os mortais. Um dispositivo deve ser construído para eles. É uma pergunta retórica, doc. Mas obrigado. Spencer, você pode me passar essa cobertura lá? Claro. Você sabe que eu poderia te dar um descanso. Um pouco mais esforço. Um pouco mais esforço. Um pouco mais de último lugar em uma escola. Sim, eu estou bem. Obrigado. Um pouco mais de novo. 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 Cargato de novo. É o grande. Um pouco mais de novo. Certo. Univim. Sim. Ah! O que é meu? Certo. Univim. Curitão de novo. Curitão de novo. Certo. O grande! Proton! Univir! Univir! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Sim! Pega aqui! Sim! Pega aqui! Pega aqui! Pega ali! Pega aqui! Iron Man! trying to... Let's go to the one! Fudge my! A target of fire, it's the big one! Spencer! Ah, he's like! Yes! Ah, isso que é bom. Sim! Atenção! Sim! Atenção! 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 Iron Man! Atenção ativada. Bom trabalho, Barton. Atenção! 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 Um, ótimo observação, Doc! Qualquer um tem algo útil para compartilhar? Atenção! 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 Nós estamos aqui! Precisamos Thanos! Nós temos que deixar ele liberar! Uh, o que é a palavra que eu estou procurando? Não! Atenção! Atenção! M 약간! Atenção! E a programação do Google O que é isso? e usá-los como trinkets, e usá-los como um filho. Você serviu seu objetivo. As restantes quatro ferramentas de infinito serão nossos. Como se senta a saber como poder? Dr. Light, pegue! Seguindo deitar o maluco, mano. Ferrou, hein? Ah, 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 ah. Você esquece, Taki? Realidade e o espaço são os dias para comandar. As pedras não te salvarão esta vez. Com licença! Entrependo. Vejo isso! Prontamente, vocês são caras Mountains! Tudo está exagerado? É necessário! Outro ator! Beaz Hmmmm... Chỗ! Hiro Ron! Por favor. Tânguas! Toma! 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 Torre seu lugar! Abre os degrados! Toma! Torre sua lugar! Passe para sua vida! Passe para sua vida! Ah! A doce! A doce! Doce! A doce! Doce! Passe! Sode! Doce! 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 O Thanos ganhou mesmo. Achei que não iria dar para ganhar essa luta. Achei que não iria dar para ganhar essa luta. Nós temos que ir e preparar. Em tempo, todos vocês virem para nós. A Stone of Power está no coração do coração do espaço, No Moon. Nós conseguimos identificar a sua localidade preciosa. Aqui, dentro da base do Gravitron. A defesa do No Moon não serão facilmente brancadas. Precisaremos deção. Então você toma, tipo, bateria regular? E o que é o Mestre Maio? Engagear ele apenas como um último resorte. Nosso prioridade é essa luta. Entendeu? Parece que pode realmente fazer algum problema. O que é a maior coisa que você nunca matou com esse cara? O que é que você disse? O que é isso? Ok, ok. Não vai, não vai, encontre o corpo, acolha, 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 e a merda! Vem casa, e hora de ir para um coqueiro. É, isso é muito bom. Você vai para algum lugar? Eu vou apoiar o grande do Mestre. Então eu vim com você. Major Danvers. O que? Você terá sua diversão. Fique a conta. Não! Espera! Ninjas. Prontos! Rap! Magnificado! Difícil! Atenção! Inscreva-se! Atenção! Não apreca-se! Sim! Tem essa! Não acolhe-se, gosp! Você tem essa! Vim! EsAME! Você está morto! Eu quero pegar você! Esse homem, grande-mestre homem, quem é ele para você? Ele não é homem. Ele é o lord da escuridão, capaz de corrupter a vida própria, e transformá-lo para o seu próprio desejo. Parece que você conhece ele bem. Eu peguei com o grande-mestre por mil anos, morrendo por mil mortos, como se meu destino para o seu. Mas essa vez, você não vai enfrentá-lo alone. Ele é um homem de sua palavra. Ei, quem é a figura de ação? Zero? 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 Não. Eu sou... Oblivion. A rotina da escuridão tem sido rewritten pelo grande-mestre. Nova, Major, saia para a escuridão. Nós temos isso. Vamos! Cuidado! O que devemos fazer? É como o Einstein disse. Se algo está morto, acolha até que funciona! Pronto! Pronto! Abre! 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 Deve estar com você! Abre! 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 Ouro! Ele faz o tiro para ser parado. Mandeir o tiro! Deem se encher! Tentando nem se encher! Fale ali! Fale atrapalha! Mandeir o tiro! Mandeir o tiro para ser parado! A arma especial está pronta! Você não vai aí! Não, não! Pegue-se! 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 Abre o tiro! Você está hmm... Não tem que ser! Pegue-se! Pegue-se! Tente de abertura! Pegue-se! 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 Tente de abertura! Slayton! Pegue-se! Pegue-se! Sim! Ha ha ha! Venha, faça witness à morte do seu mundo. O vírus vai remover a Terra na idade do Ultron Sigma. Os drones vão destruir qualquer que resiste. O Ultron Sigma acredita que estamos fazendo um universo perfeito. Eu estou apenas contente de ver o seu tipo. Agora, eu quero dizer que não é o que é, você está quase o que é! Você está bem decidido! Agora rejeita o Lá da Terra! Meu nome é com você. Está bem decidido! Vá! 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 Muitas lutas! Nenhum! Submite um preciso da hora! Vá! O mundo todo se derrubou antes de nós. Olhe! Ele está lá! Pegue-o! Eu vou derrubá-lo! Eu vou derrubá-lo, por favor! Vem! 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 Morte! Os filhos da guarda antiga! Você? Sim! Eu vou derrubá-lo, por favor! Eu vou derrubá-lo, por favor! Eu vou derrubá-lo, por favor! Flávio! Nova! O mundo todo pode derrubá-lo antes de nós. Vem! 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 Supernova! Supernova! Vem! Submita-me! Vem! 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 E por isso que não tem mais uma coisa. É bom! Isso! Isso! Dumblinhos para o Altar! Isso! Gravamentric Slaster! Muito lazarenda aí! Eu vou te ajudar! Gravamentric Slaster! Diga! Gravamentric Slaster! Diga! Diga! Muitas filhas de coelhos com a Lávula! Isso! 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 Passe! Vou tocar contra cada um. Todos os jovens podem atribuir. Quatro meninas! Quatro meninas! ructurem! Sim! Sim! Não há medo. Seguiram andando na altura! Vou tocar contra cada um. O pior é que você quiser! Quatro meninos! Contribuir. Sim! Muito bem. Ficaram os dois na tela ainda! Que orgulho! Grande Mestre Mestre Strider ouve você? Nobre para o último Eu só queria que você conhecesse quem foi que acabou sua existência Você esquece, Strider? A morte não tem domínio sobre mim! Não! Mas ainda você morre! Você tem minhas coisas Essas palavras devem sentir estranhas na sua língua Você parece tão... ...mão significante Não se decepciona por sua aparência A pedra é uma fonte de poder inimaginável Ah, a pedra de pedra O nome faz sentido, agora você explica isso assim X, pegue a pedra Eu... eu não sei Eu tenho o direito de wieldar a pedra? Eu tenho... Ah, eu, eu Uh-oh Neo-Genesis protocol initiated Sigma-Virus ready for deployment Perching core X, o que está acontecendo? O que é isso? O gravatron core É... é uma arma É a pedra O Sigma-Virus O Tارget Ele O O Obrigado.